Neste mundo de misérias quem impera é quem é mais folgazão É quem sabe corta a jaca nos requebros com suprema perfeição, perfeição É quem sabe corta a jaca nos requebros com suprema perfeição Ai, ai, como é bom dançar, ai, corta a jaca assim, assim, assim Mexe com o pé, ai, ai, tem feitiço, tem, ai, corta meu benzinho, assim, assim Esta dança é boliçosa, também goza que todos querem dançar Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar, requebrar Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar Ai, ai, como é bom dançar, ai, corta a jaca assim, assim, assim Mexe com o pé, ai, ai, tem feitiço, tem, ai, corta meu benzinho, assim, assim, assim Este passo tem feitiço, tal uriço faz, qualquer homem coiou Não tem velho carrancudo nesse zudo, que nunca é tralaló, tralaló Não tem velho carrancudo nesse zudo, que nunca é tralaló, tralaló Ai, ai, como é bom dançar, ai, corta a jaca assim, assim, assim Mexe com o pé, ai, tem feitiço, tem, ai, corta meu benzinho, assim, assim Quem me ver assim alegre no Flamengo, tô certo, senhora, me render Não resiste com certeza, com certeza, esse jeito de mexer, de mexer No Flamengo assim ruidoso, tão gostoso, vale bem, meia, pataca Dizem todos, tá na ponta, tá na ponta, nossa dança corta a jaca, corta a jaca Dizem todos, é na ponta, tá na ponta, nossa dança corta a jaca Ai, 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 como é bom dançar, ai, corta a jaca assim, assim, assim Mexe com o pé, ai, ai, tem feitiço, tem, ai, corta meu benzinho, assim, assim Tchau Tchau